Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Em reportagem veiculada no programa Lagoa Meio Dia, desta quarta-feira, 9 de maio, o jornalista João Amaral mostrou como funciona as comissões da Câmara de Vereadores de Itapes. Vereador, a importância, muita gente não sabe das reuniões das comissões, que as comissões, parece que se reduz o trabalho da Câmara, a sessão na segunda-feira. Hoje houve uma reunião aqui da comissão, com participação de pessoas interessadas em um projeto. A Cidadania de Itapes deve participar mais? A Câmara está aberta a essa participação? Qual é a importância das comissões? Muito obrigado pela oportunidade. Aliás, a TV Lagoa, ela se notabiliza por essas questões que traz com relação à participação comunitária. É fundamental e nós lastimamos todos os dias, de segunda a sexta, quando viemos aqui na Câmara, temos reuniões de vários segmentos, temos as comissões que participamos também, as deliberações, as questões de plenário e as questões da comunidade. E, infelizmente, nós sentimos muita falta da participação, porque a partir da participação, tu passa a ter conhecimento. E com conhecimento, tu debate, tu opina e faz com que nós tenhamos resultados melhores. As comissões funcionam durante a semana, em turno pela manhã? Isso mesmo. As comissões são nas quartas-feiras, às 10 e às 11 horas. E, durante a semana, nós temos reuniões informais das questões técnicas, para chegarmos nos dias das reuniões da comissão e nos dias das sessões ordinárias, já com a matéria pronta. Vereadora Cátia, a importância das comissões. Muitas vezes as pessoas acham que o trabalho dos vereadores reduz a sessão da segunda-feira, mas não é. Quantas comissões existem hoje na Câmara? Como é o funcionamento delas? As comissões que nós temos é a CCJ e a COFIUR. E são três representantes, três vereadores em cada comissão, que se reúne nas quartas-feiras, às 10 e às 11 horas. A comissão, a CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. O que é que ela analisa? Analisa todo o projeto em si, no caso, hoje mesmo, até entra no CCJ do povo de Terreira. Então, avaliza todos os projetos que chegam. Exatamente. E a CONFIUR é a comissão? Das finanças, é mais a função dos orçamentos. É um trabalho mais técnico. Mais técnico, com certeza. Daria para se dizer que uma comissão avalia a constitucionalidade do projeto, essa função, e a outra analisa mais as questões financeiras do município. Financeiras, exatamente. Resumiu corretamente. E quando há um projeto, por exemplo, hoje tinha o pessoal do povo de Terreira aí, quando há um projeto de interesse da comunidade, enfim, de entidades, enfim, elas têm espaço aberto para participar, sugerir, inclusive, modificações, adentros, retirar alguma coisa. Tem esse diálogo entre o Legislativo e a população? Com certeza. Todos que queiram participar, qualquer cidadão, eles podem participar, sim, das comissões, com certeza. Como é que você avalia esse espaço de participação? Eu penso que é um primeiro passo da abertura e empoderamento do nosso povo. A partir do momento que a comissão aceita receber representantes do povo de Terreiro para debater, discutir um projeto de lei que vai estabelecer o conselho do povo de Terreiro e propor alterações no projeto que veio do Executivo, eu acho isso salutar. Eu acredito que é o começo do reconhecimento do nosso povo enquanto sujeito, enquanto cidadão tapense. E, no geral, não só especificamente no caso discutido hoje, mas em outros assuntos também que a comissão abre espaço para a participação do cidadão e da cidadã tapense, numa série de projetos, qualquer projeto que estiver tramitando, é importante para a cidadania da cidade? Toda e qualquer iniciativa de ampliar a democracia representativa para a participativa é extremamente benéfica para o tecido social, para o bom desenvolvimento do tecido social. Porque a partir do momento que eu não tenho segurança ou que eu tenho a humildade de recorrer ao cidadão, recorrer à população de um município, de um estado, enfim, para consultar e saber como pensa e como tomar a minha decisão enquanto representante, é maravilhoso esse processo de diálogo. Porque lá, nesse espaço, o cidadão, ao invés de delegar o poder a um terceiro decidir com sua própria cabeça, o cidadão vai poder participar da sua opinião e ser ouvido. E qualquer processo de abertura democrática, no sentido de fortalecer a participação do cidadão, quem quer que seja, é extremamente benéfico.